O que é isso? Vem cá, essa bolacha. Vem lá. Eu quero ver qual de vocês dois é mais rápido do que eu posso atar. Combinado? Eu já te vi um águia, mas eu comi um prazer em cima do lado. Preparado? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso não é normal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, calma, calma. Eu sei que pode nos ajudar. A notícia. Vem lá. Acho que alguém perdeu uma perna. Que perninha. Não, não. 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 Não. O que foi? 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 O que foi?